A batida ocorreu próximo das 5 horas da tarde deste domingo na rodovia PR-280 entre Vitorino e Renascença. O choque envolveu este gol de São Lourenço, conduzido por Maicon Antônio Lindberger, 33 anos. Este caminhão Scania de Marmeleiro, conduzido por Adão Tavares Magalhães, 63 anos. Além de duas motos, uma de Pato Branco, conduzida por Sidvan Thalisson Monteiro, 20 anos, e a outra de São Lourenço, conduzida por João Paulo Cordeiro Fusinato, também 20 anos. O motorista do caminhão disse que o acidente foi provocado pelo motorista do carro. Eu avistei um veículo, ultrapassando vários veículos na curva, foi o fato que eu tirei o máximo possível da minha mão para o lado do barranco, e arrastei o caminhão que freiei, e o veículo veio atravessado, freado, em alta velocidade, colidiu-se frontal na minha carreta, no caminhão, que chegou a me levar até contra a mão pela pancada tão grande que ele, a velocidade que ele vinha, a pista já é indeclível a descer, e deu esse terrível acidente aqui com uma pessoa irresponsável no volante, ultrapassando faixa amarela dupla, curva, ultrapassando uma porção de veículos, que até tinha uma porção de veículos atrás de mim, motos, coitados, vieram até freiar e cair com as motos, pela paulada que a pessoa veio acolidindo no meu caminhão e deu essa tragédia aí. O motorista do carro não foi ouvido por nossa equipe porque foi socorrido pelo SAMU com ferimentos. As duas motos bateram de leve na traseira do caminhão e seus condutores não se feriram. As causas oficiais do acidente serão apuradas por autoridades competentes.